Tem um negócio na internet, como é que é negócio que chama, que põe no celular? Double Mesh. É o aplicativo. É esse aí. É. O outro como chama? Double Mesh. Mexe com quem? Com você, ué. Ah, não. Resumo, é um negócio que os caras pegaram a minha voz, pegaram a minha voz, deviam me pagar, né? Com o meu nome do... Double Mesh. Não, mas com o meu nome do... Aplicativo. Isso, cada um tem um? Cada um baixa no celular. Não, não, mas pergunta, esse aplicativo é de comer ou de entrar dentro? É de dublar. Mas isso fica... é uma empresa que faz? É uma empresa. Então, essa empresa está me passando para trás porque pegou a minha voz, não me paga nada. A única alegria que eu tenho é a seguinte, esse aqui pegou esse com o meu nome? Double Mesh. Esse aí que mexe com os outros? E aí, o que que aconteceu? Pegou e botou o... Pegou lá que eu falando, corta pra mim, não sei o quê. Aí um monte de companheiros meus foram, e companheiros, gente amiga, fizeram uma brincadeira comigo. Olha só que legal, mostra. Com exclusivo minha filha dá trabalho pra fazer. Corta pra mim. Corta pra mim. Corta pra mim. Com exclusivo minha filha dá trabalho pra fazer. Corta pra mim. Corta pra mim. Corta pra mim. Corta pra mim. Pensa no seguinte. Com exclusivo minha filha dá trabalho pra fazer. Corta pra mim. você toma uma tendência nessa vida então eles vão fazer o programa hoje, porque eles ficam Ana Rick, minha querida a Renata César Filho todo mundo, Marquinho, deixa lá o Marquinho olha lá tudo uma beleza estão todos convidados já que estão dublando tão bem tão bem faz um você aí, faz um você aí ao vivo fala então vou falar corta pra mim se deixar assim o programa vai dar zero de audiência eu volto já já